Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. Tivemos aí várias análises no final de semana para a galera assistir. Já está na playlist análises 4T23. São 8h36 da manhã do dia 13, desculpa, do dia 18 do 3. Tinha que ter mudado aqui. 18 do 3 de 2024, certo? A gente começa com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Isso não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a gente tem justamente o vídeo da organização do canal, que é sempre bem positivo para entender como o canal funciona. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada, negativo do portfólio. Pânico generalizado ali que eu vejo como completamente descabido. O volume negociado, ok. Acontecimento, a gente tem o número de produção industrial e varejo na China vindo acima do esperado. Os números divulgados pelo escritório de estatística do país, então os números governamentais. A produção industrial com 7% de crescimento no bimestre versus o mesmo período do ano passado e vendas de varejo 5,5% no bimestre versus janeiro e fevereiro do ano anterior. Eu não vejo o dado bimestral mudando a dinâmica daquele arrefecimento econômico da China. Primeiro porque a base sobre a qual ela está crescendo é fraca. A expectativa do crescimento que ela superou era uma expectativa já levando em consideração que a economia está em arrefecimento e o nível ali de crescimento não é um nível, especialmente considerando a base fraca, não é um nível que seja propriamente estimulante para a economia chinesa, que é uma economia que vinha crescendo a outros níveis. Ajuda eles a começarem um caminho de atingir aquele crescimento do PIB de possíveis 5% que eles colocaram como meta, que ainda assim não é nada, ainda assim indica arrefecimento na economia que vinha no ritmo da chinesa. Então, o crescimento ainda arrefecido comparativamente com o histórico que eles entregam, então para mim a dinâmica continua a mesma, certo? No que tange ali minérias de ferro, no que tange demanda de consumo global aqui, por isso continua a mesma ideia de que a gente continua tendo arrefecimento. A gente vai acompanhar, obviamente, os próximos dados, mas um dado de um bimestre que vinha acima da expectativa, o fato de ser acima da expectativa não quer dizer propriamente positivo, certo? Quer dizer que é mais do que se esperava no mercado. O Mike Pence, o antigo vice-presidente americano, o vice-presidente durante o período do Trump, dizendo que não pode, em sã consciência, endossar o Trump, o que é logicamente, lógico, racionalmente, óbvio não endossar quem empilhou o enforcamento dele durante o 6 de janeiro lá, mas é surpreendente, nonetheless, mesmo assim, no momento político que os republicanos vivem, onde eles estão ali, basicamente sequestrados pela doutrina ali, se é que pode chamar assim, é trumpista. O Putin reeleito, surpreendendo zero pessoas, quinto mandato, o que parece super natural numa democracia, e acaba sendo natural ali quando os opositores continuam se auto-envenenando, tropeçando e caindo de janela, transgredindo lei de submissão ao governo e acabando preso. Então, assim, me ajuda a te ajudar. Os opositores não colaboram quando eles começam a naturalmente morrer de casa natural como queda de avião, como cair de janela, como sem querer comer arsênico e por aí vai. Então, simplesmente risível aqui a situação, mas parte da vida. Serviços no Brasil subindo 0,7% em janeiro, terceira alta consecutiva. Está isso junto do varejo subindo novamente, bem acima do esperado, volto a reforçar, muito mais a questão do imaginar qual é a validade da expectativa do que propriamente o crescimento. Teve um crescimento robusto, que mostra justamente o nível de quão expectativa é balela, certo? Veio ali em 2,5% de crescimento em janeiro versus o mês anterior e 4,1% versus janeiro do mesmo período do ano passado, certo? Então, assim, vale avaliar aí o quanto expectativa deveria guiar a nossa tomada de decisão para o médio e longo prazo, certo? Tem um aqui, parece que o 2,5% de crescimento ali, tinha gente falando que ia ser 1% negativo. Se tem gente que tem uma modelagem que consegue falar que um resultado de 2,5% ia dar 1% negativo, não dá para chamar de modelagem, certo? Uma moeda jogada para cima talvez fosse mais ganho do que esse tipo de besteira. De qualquer forma, os dois números deixaram o mercado tenso com possibilidade de, ah, vai reduzir queda de juros. Não vejo dessa forma. A gente vê números salpicados ali, misturados de vários níveis mais positivos, eventualmente mais negativos, que mostram justamente um caminho de arrefecimento da inflação, um caminho de virada ali no macro, de continuidade do controle inflacionário, de modo a continuar podendo reduzir juros. Só que isso não é linear, certo? Você tem pontadas mais negativas, pontadas mais negativas. Tempos atrás a gente teve tanto produção industrial quanto varejo surpreendendo para baixo. E aí a galera fica desesperada porque, ai, meu Deus do céu, vai ter recessão. O mundo não é binário, certo? Não funciona assim. Você tem ali um caminho no direcionamento de inflexão do macro sem ter um caminho linear. Você tem algum nível de volatilidade nesse período, que é mais do que natural. Agora, é a Braskem, quem vai ter que lutar contra a entrada do Mântega, é a continuidade da ingerência do governo. Nesse caso, para arranjar uma boquinha para o ex-ministro da Fazenda, que é simplesmente ridículo, para garantir que fique claro para o pessoal que tem dissonância cognitiva e que costuma comentar aqui no canal, vale lembrar que o Mântega, o ministro da Fazenda, que implementou a, abre aspas, nova maternidade econômica, certo? Que resultou na pior recessão do período democrático do país. Não a segunda pior, não uma das piores, objetivamente e inquestionavelmente, a pior recessão é resultado direto da atitude do tal do Mântega. Então, assim, para a galera que não consegue lidar com a realidade das coisas, que não consegue lidar com fatos, isso é um fato, certo? Então, me poupem dos comentários dizendo não, que não é bem assim. É bem assim, tá? Brasil Agro, Agro 3, adicionando cano de açúcar à operação, está um arrendamento ali de 7 mil hectares, buscando diversificar a fonte de receita, de modo a ter menos sazonalidade aplicada à operação. Vejo como interessante, mas ela já é bem diversificada, então não sei o quanto isso daqui vai ter de efetiva diferença. A Petrobras, durante os últimos 10 anos, foi multada em 1 bilhão aproximadamente, 1 bilhão, tá com B, pelo Ibama, as infrações, por infrações ambientais, por inúmeras questões ambientais, só pagou 5% até o momento. Então, se o governo quer fazer alguma coisa positiva, talvez isso aqui seja um ponto interessante, ao invés de ficar fazendo obra para ganhar voto, certo? Cassinoa, não está mais no controle do grupão de açúcar, está ainda com participação para ter influência, uma vez que eles ainda têm 22,5%, então, apesar de não estar mais no controle, ainda vejo isso aqui como, vamos ver como eles reagem em médio e longo prazo, se eles resolvem liquidar aquele restante, porque o Cassinoa, como eu coloco aqui inúmeras vezes, não é uma operação que eu vejo como, que faz uma boa gestão, de modo que enquanto eles tiverem influência ali dentro, me incomoda na possibilidade de evolução da qualidade da operação do grupão de açúcar. E por último aqui a Pets, que tem no portfólio, com a Petlove comentando, falando, conversando sobre fusão, de acordo com fontes aí, ainda sem informação para julgar a positividade do movimento, mas eu não vejo a gestão fazendo besteira, uma gestão que eu vejo com um andamento ali, o controlador, com um andamento bem positivo com relação à operação, sempre muito conservador, de modo que eu não vejo ele fazendo besteira com isso aqui, então, deve ser um movimento interessante e positivo, a operação tem um espaço, se for feito, tem espaço aí para ter uma evolução através de fusão. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira passada, Grupo Casas Bahia, Zemp, Edux, Pets, Lojas Renner, Multi, Antiga Multilaser, InfraCommerce, Cirela, Alpargatas e Cogna, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida, e vale lembrar que quem aprende a vim da bolsa, opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, mais tarde hoje, das oito às dez da noite, nós temos a live aqui no canal, certo? Para tirar dúvida de vocês, então, todo mundo super convidado, um beijo enorme para vocês, e um bom início de semana, valeu galera, beijão!